Se a mãe da Bel não autorizar, a gente não pode fazer nada. Mas você sabe que aquele cara não vale nada, Carol. Eu sei, meu amor, mas a gente tem que fazer as coisas direito. E depois, Bel, a gente não pode passar por cima da autoridade da sua mãe. É, Carol, mas ele faz isso sempre. Eu posso falar a sós com você, Carolina? Claro, meu amor. Vamos lá na diretoria, vem. O que eu vou fazer agora, Zeca? Não sei, Bel, mas eu só sei que eu não vou te abandonar. O que foi? Estava pensando que se o Mosca e o Manuel não voltarem logo, eu posso ir atrás deles. Oh, meu amor. Olha, não vai ser preciso porque eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Mas mesmo assim, obrigada. Eu que agradeço, Carolina. por você ter me tirado daquele reformatório. Nunca ninguém fez nada por mim. Lá as crianças só aprendem a ser piores. Elas não se salvam naquele lugar. Mas agora você está aqui com a gente. E você vai ter a oportunidade de crescer cercado de pessoas que gostam muito de você, Bernardo. Isso eu já saquei, Carolina. Sabe, eu nunca queria sair desse alfanato. Nunca. Você pode ficar tranquilo. Porque eu nunca vou deixar que te levem de novo para um lugar horroroso daqueles. Isso eu te prometo. Mas já se está pronto. Então, eu nunca vou deixar que haber ou para um lugar horroroso daqueles. Ou para um lugar horroroso. Então, eu nunca vou deixar que te levem de novo pra você.